Como objetivo, desenvolver o autoconhecimento através de movimentos e técnicas voltadas para a defesa pessoal para a busca da harmonização do aspecto físico, mental e espiritual do praticante Budoka. O bujutsu está sendo praticado nessa colônia há um ano e meio pelo professor Fabrício Bonassa e a apresentação será realizada em conjunto com a Academia Matusa Bujutsu de Joinville que quem dirige e comanda as aulas é o mestre Kendi Sato. Então à direita de vocês está o mestre Kendi e o professor Fabrício Aesteda. E o professor Fabrício Aesteda Obrigado. 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 Agradecemos a presença dos atletas da Academia Matura dos Justos de Joinville.